Olá galera, tudo bem com vocês? Olá meus eletrons, tudo bem com vocês também? Tudo legal? Pois é isso, tudo de bom para vocês Nós estamos aqui no canal Professor Show 49 O Show de Física Para gravar mais uma videoaula legal para vocês Desta vez nós vamos trabalhar a física térmica Que está aí, digamos, na física 2 Então nós vamos trabalhar a teoria cinética dos gases Nós vamos trabalhar, para que você conheça A velocidade média quadrática Você lembra o que é a velocidade média quadrática? Sabe como calcular? Não? Outra coisa, vamos ver que a pressão Também pode ser calculada para um gás Vamos ver que a pressão do gás depende Das colisões que acontecem com essas moléculas E as paredes do recipiente que contém o gás E as colisões nós podemos trabalhar o impulso A força Tudo isso acontece com o gás? Sim, claro que acontece Nós vamos trabalhar isso em nossa videoaula de hoje Como também nós vamos calcular a energia interna do gás Ver como é que essa energia interna vai variar Ela depende de que? Depende do volume? Depende da temperatura? Do que que é? Vamos descobrir Então, fique ligado em nossa videoaula Antes disso, antes disso Não esqueça de ativar o sininho, minha gente Deixe seu like, ative o sininho E continue recebendo nossas informações A respeito de nossas aulas Então, bom estudo a todos Continue nessa coragem Que nós vamos vencer esta Covid-19 Vai dar tudo certo Tá bom? Então, vai ficar tudo bem Vamos estudar? Vamos lá? Vem comigo E no estado gasoso Perceba que as moléculas ocupam todo o recipiente que contém esse gás No caso aí nós temos o gás neônio E as moléculas estão ocupando todo o recipiente Se eu esfriar o sistema Eles podem mudar o seu estado Estou diminuindo a temperatura do sistema E as moléculas ficam mais lentas Mais lentas Até chegar aí a se congelar novamente Tá? Mas eu posso aquecer Quando eu aqueço Com aquecimento Perceba que há uma variação Um aumento da energia interna Das moléculas E com isso Quando ele vira gás Está o estado de gás agora Gasoso E ao estar do estado de gás As moléculas Colidem aí com todas as superfícies do recipiente É isso que nós estamos estudando Na teoria cinética dos gases Perceba Maior temperatura Estou aquecendo Maior agitação Elas têm maiores colisões com a parede do recipiente Se eu diminuir a temperatura Diminui essas colisões Ok? Então é isso aí que nós estamos estudando agora No estudo molecular e na teoria cinética dos gases Ok? Vamos lá continuar nosso estudo Olá pessoal Vamos então trabalhar aqui o modelo microscópico do gás perfeito Ok? Nossa videoaula de hoje vai trabalhar o modelo microscópico do gás perfeito Então vamos lá Antes de mais nada Vamos lembrar que o que nós já estudamos anteriormente Foi na realidade o modelo macroscópico do gás Onde a gente trabalhou de modo geral A pressão, o volume e a temperatura do gás De um modo geral Assim do modelo macroscópico Onde nós trabalhamos as leis De Boyle, de Charles e de Gay-Lussac Tá bom? Agora nós vamos nessa aula Trabalhar o modelo microscópico do gás Então no modelo microscópico de um gás perfeito Na realidade nós vamos estar trabalhando o que a gente chama de teoria cinética dos gases Lembre-se que cinética tem a ver com movimento A movimentação de um gás Tá ok? Então vamos trabalhar essa teoria cinética dos gases Bem, é importante nós lembrarmos que entre as moléculas do gás Quando o gás está confinado dentro de um recipiente Existem cerca de 10 elevado a 20 partículas de gás por centímetro cúbico Tá ok? Não devemos esquecer disso Uma outra coisa É que as moléculas do gás Elas estão todas em um movimento chamado de movimento caótico Elas estão batendo, né? Se der batendo contra as paredes do recipiente o tempo todinho Nesse movimento caótico em todas as direções Certo? Outra coisa que devemos considerar É que as moléculas Elas são pontos materiais São pontinhos que estão em movimento Nós não vamos considerar Uma dimensão grande para as moléculas São pontinhos materiais Outra coisa que acontece É o trabalho das colisões Como as moléculas estão constantemente Colidindo entre si E com as paredes do recipiente Essas colisões que nós vamos trabalhar São colisões consideradas perfeitamente elásticas Tá? Lembre-se daquelas colisões estudadas na mecânica Né? Uma colisão perfeitamente elástica Na qual você tem o coeficiente de restituição igual a 1 E também sabe que a velocidade com que a partícula bate no objeto É a mesma velocidade com a qual ela vai sair Porque o coeficiente de restituição é igual a 1 Então por isso Para o gás ideal Nós vamos trabalhar colisões como sendo elásticas Certo? Outra coisa é que vamos desprezar o tempo Em que essas colisões acontecem É considerado de tempo desprezível Colisão em tempo desprezível Mais uma ideia É que os movimentos que as moléculas vão possuir Nós vamos considerar como movimento retilíneo uniforme Não vamos considerar nada acelerado e nem retardado Vai ser trabalhado em movimento retilíneo uniforme E vamos também desprezar as forças gravitacionais Para que esse movimento seja retilíneo uniforme Está certo? Do gás E também vamos considerar desprezível as forças intermoleculares Enquanto as moléculas estão se movimentando Vamos desprezar todas essas forças intermoleculares Não vai ter atração, repulsão Essa coisa toda Vamos desprezar para o nosso modelo de estudo Ok? Bem Continuando Nós podemos então Dizer que as forças Na realidade as forças intermoleculares Elas só vão ocorrer nas colisões Enquanto as colisões estiverem acontecendo Fora desse tempo aí Nós não vamos considerar As forças moleculares ocorrerem Está bom? Só durante as colisões E o estudo Não devemos esquecer Que nós vamos trabalhar O estudo baseado na mecânica newtoniana Trabalhar impulso Trabalhar velocidade média Trabalhar energia cinética Tudo isso vai ser com as ideias Da mecânica newtoniana Tudo bem pessoal? Então vamos lá Pois bem Vamos então definir O que vem a ser Velocidade média quadrática Das moléculas de um gás Está certo? Vamos lá Veja só Por que nós vamos trabalhar Velocidade média quadrática? Porque a velocidade média Normal mesmo Das moléculas Ela é nula Já que as moléculas Vão e voltam Dentro do recipiente Em que elas estão Nós vamos ter Uma velocidade média No todo Como sendo zero No entanto Para que a gente Possa trabalhar A energia cinética média Temos que conhecer A velocidade média quadrática E não trabalhar E não trabalhar Com a velocidade média Simples A normal Vamos trabalhar Com a energia cinética média Ela não vai ser nula Ela existe As moléculas estão em movimento Tem movimento lá Rotacional Translacional Etc E por isso Nós temos que trabalhar A energia cinética média Porque ela não é zero Então vamos lá Lembre-se que Nós temos No gás Nós temos N partículas Ali a serem consideradas N partículas Com essas N partículas Nós podemos Então fazer o seguinte Descobrir Que a energia cinética média Dessas N partículas Na realidade Será o que? A energia cinética Da primeira Mais a da segunda Mais etc Mais a energia cinética Da enésima partícula A energia cinética N E tudo isso Dividido pela quantidade De partículas Que nós temos Que é N Tá bom? Sendo assim Vamos substituir Quem seria a energia cinética Da primeira partícula? É MV1 ao quadrado Sobre 2 Da segunda partícula MV2 ao quadrado Sobre 2 Etc Da enésima partícula MVN ao quadrado Dividido por 2 Certo? Tudo isso Somado e dividido Pela quantidade N Dividido pela quantidade N Pois bem Sabendo disso Vamos então Botar em evidência M sobre 2 Em todos os termos Ele está Eu boto aqui Em evidência Então a energia cinética média Será M sobre 2 Que multiplica O termo que sobra Lá dentro V1 ao quadrado Mais V2 ao quadrado Mais etc VN ao quadrado Sobre N Esse termo aqui Todinho É que nós vamos chamá-lo De velocidade média Quadrática Perceba que esse termo Eu vou poder Substituir Exatamente por ele A velocidade média Quadrática A gente escreve assim Que é V Com a barra Em cima V com a barra Em cima E eu vou elevar O quadrado Porque Essa velocidade média Quadrática Ela é Uma raiz Vamos ver aqui Mais adiante Ela é uma raiz Então eu tenho isso aqui A velocidade média Quadrática É esta aqui Que nós chamamos V barra É a velocidade média Quadrática Onde ela é calculada Como? Pela raiz Quadrada Daquele elemento Todinho Que nós vimos anteriormente Que é quem? V1 ao quadrado Mais V2 ao quadrado Mais etc Mais VN ao quadrado Ou seja A velocidade De cada partícula Ao quadrado Somado Dividido pelo número De partículas Eu extraio A raiz Disso aí Aí eu vou ter O que a gente chama De velocidade média Quadrática Está certo? Então ela Eu coloco aqui E ela vai estar Ao quadrado Porque se eu elevo Essa raiz aqui Todinha ao quadrado O que vai acontecer? Vai aparecer Aquele termo ali Novamente Está bom? Então esta é a forma Para calcular A energia cinética média Das moléculas De um gás Que é M sobre 2 Vezes a velocidade média Quadrada Velocidade média Quadrática Ao quadrado E ela é dada Por essa expressão Ok? Vamos adiante Pois bem Vamos então Encontrar a equação Fundamental Da teoria cinética Dos gases Tá? Para isso Vamos lembrar o seguinte Observe Se você considerar Uma região cúbica De largura L Tá? Onde você tem aqui Uma face A E nessa região cúbica As moléculas do gás Têm uma certa velocidade Se movimentando Em todas as direções E lembra Do que a gente considerou Nós consideramos Que ela vai ter Sempre um movimento Retilíneo E vai bater E vai bater aqui Nessa face A E volta Vai ter um movimento Caótico Como nós falamos Certo? Bem O vetor velocidade Esse vetor velocidade Pode ser calculado Em função dos Vessores Através dessa expressão O vetor velocidade Ele é na realidade Escrito assim É VXI Mais VYJ Mais VZK Porque ele tem Três graus De liberdade Essa velocidade Né? E para calcular Nós usamos O teorema Pitágoras Duas vezes Que ela fica assim No estudo de vetores A velocidade ao quadrado Será igual VX ao quadrado Mais VY ao quadrado Mais VZ ao quadrado Ok? Vamos lá Bem Para nós trabalharmos As colisões Vamos lembrar Da variação Da quantidade de movimento Que é a quantidade final Menos a quantidade inicial Né? Então nós vamos ter Quem vai ser A quantidade final? Digamos Só em uma direção No eixo X A quantidade final Vai ser menos MVX Que é a partícula Ela bate Depois que ela bate Aqui na face A Ela volta Né? Ela bate e volta Então por ela voltar Nós vamos ter Menos MVX Menos aqui da fórmula A quantidade de movimento Inicial que ela vinha Ela vem nessa direção Vem bater aqui E vai voltar Então na ida e volta Nós temos isso aqui Menos MVX Menos o mais MVX Está certo? Com isso Nós vamos perceber Que as N partículas Todas elas vão estar Possuindo a variação Da quantidade de movimento Ou momento linear Dada por isso Menos Eu somo Vai ficar negativo E negativo Fica menos 2M Vezes VX Certo? Assim Nós podemos dizer Que se para a partícula A quantidade de movimento É negativa Menos 2MVX Então para a face A Que são os dois Que estão colidindo É a partícula Com a face Então para a face A Eu vou ter uma variação Da quantidade de movimento Positiva Por que? Porque a variação Da quantidade de movimento Total Tem que dar zero Pelo estudo de Newton Então com isso Nós vamos ter A variação Da quantidade de movimento Total Tem que ser Nula Por conta disso Nós temos Que considerar A face Sofrendo a variação Da quantidade de movimento Desta maneira Certo? Vamos adiante Pois bem Usando o teorema Do impulso O que que diz O teorema do impulso? Que o impulso Vetorial resultante É igual a variação Da quantidade de movimento Que também é Vetorial Usando o teorema Do impulso Nós vamos ter o seguinte Que o impulso É força Vezes intervalo de tempo E a variação Da quantidade de movimento Repetir aqui Pegando o módulo Da variação Da quantidade de movimento Que é vetorial E o módulo da força Que também é vetorial Nós vamos ter Essa relação Que a força Que a partícula Sofre a ação E também exerce Sobre a face É a variação Da quantidade de movimento Que multiplica 1 sobre Delta T Que provém daqui Certo? Essa aí é a força Sabendo disso Sabendo disso Mais o L Mais o L de volta Ele andou 2L A velocidade É Vx Que é só na direção Que nós estamos considerando Vezes o tempo Isolando então O inverso do tempo Vai ser Vx Sobre 2L O inverso do tempo Que eu preciso Do inverso do tempo Aqui Eu vou substituir Esse termo Ali Para calcular a força Tá bom? Feito isso Nós chegamos então Ao seguinte resultado Pegando essa equação Nós vamos ter Que a força É a variação Da quantidade de movimento Vezes o inverso do tempo Quem é o inverso do tempo? É Vx Sobre 2L Substituo aqui Vx Sobre 2L Então Vamos substituir também A variação da quantidade De movimento Que nós vimos lá acima Que é 2M Vezes Vx Multiplicado por Vx Sobre 2L Certo? Sendo assim Nós vamos perceber Que a força média A força que a partícula Sofre a ação Lá na Ao bater lá na face A Vai ser 2M Vx vezes Vx É Vx ao quadrado Sobre 2L Daqui eu cancelo 2 com 2 E vamos ter que essa força Será M Vx ao quadrado Sobre L Ok?